Música Gente, tudo bem com vocês? Gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Tudo bem com vocês? Olha que coisa linda, tá vendo? Como a maquiagem faz a diferença? Só que eu tenho, assim, algumas dicas pra vocês, tá? Você tem que fazer o vídeo usar essa aqui da Petite Jolie. Vou fazer uma raiz, uma assim na pontinha. Agora você vai dar uma volta. E aí, tá? Bota a boca. Música 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 Primeiramente a gente tem que ir com a boca bem rindo, com o barco, o cabelo ficar bem lisinho E aí, a maquiagem vai trabalhando assim, ó. O número da cor dele... Música 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 Gente, olha como o caminho já... Música 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 Música